O que a gente está vendo hoje? O que a gente traz? Não só isso. Sensores de vigilância, segurança, inox para buffet, mala, mochila, bolsa, ferramenta manual, robista, aquela ferramenta mais fraquinha para caras como eu. Eu não tenho cara que conserta uma parede, um negócio? Eu adoro ter, porque meu pai era caminhoneiro, entendeu? Então eu tenho um monte de ferramenta, eu adoro comprar ferramenta, mas eu não gosto de usar, não, eu gosto de ter, entendeu? Então eu vou comprar ferramenta cara, da Tramontina? Eu não, eu compro a baratinha lá dos clientes nossos, entendeu? Melhor, melhor, entendeu? Mas ferramentas elétricas, furadeira, parafusadeira, esse tipo de coisa. Panela, cama, mesa e banho, brinquedo, para quem quer mexer com brinquedo, a gente tem uma operação fantástica de brinquedo, fantástica, fantástica, como poucos têm ou ninguém tem. A gente tem um negócio bom, um negócio feito de brinquedo. Painéis de PVC, luminária, material escolar, lâmpada de LED, utilidade doméstica também, é nosso forte, né? Material de decoração, utilidade doméstica, brinquedo, essas coisas. Arduino, para montar placas. Churrasqueira, rolamento, kit de teste automotivo, para mecânicas. O cara vende aí para as mecânicas do Brasil inteiro. Material para artesanato, a gente tem um cliente muito forte nisso. Peça de ônibus, moldes. Peça de ônibus aqui é peça de reposição de ônibus. Para-choque, lanterna, doideira. Eu nem queria fazer, mas no final deu certo. Peça de moto, pet shop, eu falo muito disso, né? É um ramo que eu gosto, mas é pessoalmente que eu gosto. Material de pôquer, narguilha, válvulas hidráulicas. Quem está hospedado aqui no Mercury? Tem alguém? Quando vocês abrem aqui em São Paulo, por causa da escassez lá de água, quando... não é escassez que fala, é racionamento, né? Não podia falar. Você abre ali e... Lembra que antes saía um jato d'água grandão na torneira e agora sai só um... Aquilo ali tem um dispersor ali, um negócio, um redutor para não gastar água. Tem um cliente que importa isso.